E você, como é que é assim, né? Porque você vai, daí acompanha, acompanhou o meio salão, acompanhou a Lava Jato, viu tudo aquilo, ainda mais que você tava lá, né, em Curitiba. Parecia que a coisa ia mudar, né? Na Lava Jato tinha uma esperança mesmo, assim, de que a corrupção ia ter um jeito. Esse mecanismo ia sofrer algum tipo de abalo. E, de repente, depois de poucos anos, porque faz muito pouco tempo, você vê tudo se reestruturando. O mecanismo, ele mesmo se une e se regenera, né? Parece... Você desanima? Não, eu nunca desanimo. Eu nunca desanimo. Eu sou uma otimista nata, dizem que sagitariana é otimista, não sei se tem a ver com o meu signo, que eu sou sagitariana, mas até certo ponto isso, às vezes, e me coloca meio numa situação poliana, assim, de acreditar que vai melhorar. Mas eu tô sempre buscando isso. Então, acho que a gente não pode perder isso. E a gente vê as coisas piorando, 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 e dizendo que ainda dá pra acreditar, mas a gente não pode desistir. Se nós desistirmos do Brasil, quem vai sobrar? Só essa massa já manipulada, já adoutrinada, já completamente cega, que não tá entendendo, que tá aplaudindo o que os ministros do STF andam fazendo, achando que não tem nada de errado com o atual ministro da Justiça dizer que é dono da Polícia Federal, achando que não tem nada errado, uma primeira-dama tá fazendo o que essa primeira-dama tá fazendo, comprando cama de 42 mil, sofá de 65 mil, esbanjando lá no exterior, como se fosse uma socialite em lua de mel, quer dizer, com o nosso dinheiro. Então, não dá. Se a gente desmorecer, o que sobra?